Olá a você amigo e amiga que está em busca de evolução pessoal e autoconhecimento. Este é o nosso programa das 20 horas. Sempre com alguma inspiração ou orientação para nos prepararmos para o dia de amanhã. A coisa mais fácil de se encontrar no mundo é alguém para lhe dizer que determinado sonho não é alcançável ou que determinada ação não é possível. Liberte-se das correntes marcadas com o não posso e você será capaz de alcançar qualquer coisa que desejar. Desejo que você tenha uma noite agradável, tranquila e reparadora. Boa noite, buscador. Boa noite, buscadora. Boa noite, buscador. Boa noite, buscador.